Tony Canaan está acostumado a fazer maratonas atléticas, inclusive faz prova de Ironman mundo afora. Mas durante a segunda etapa da Stock Car, a maratona vai ser diferente, vai ser logística, para ele conseguir cumprir dois compromissos super importantes, Fórmula Indy e Stock Car no mesmo fim de semana. Tony, a gente sabe que você é super bem preparado fisicamente, mas olha só, essa maratona logística não é fácil para ninguém. Conta para a gente um pouquinho do porquê você está fazendo isso. Foi um teste muito mais mental do que físico. Eu, como sabe, anunciei a minha aposentadoria na Fórmula Indy desse ano, vou correr as últimas 500 milhas de Indianápolis no último fim de semana de maio. Mas aconteceu que eu tive que fazer uma coisa inusitada esse ano, foi um treino de novato, porque pelo regulamento da Indy, se você passa mais de um ano sem guiar uma Fórmula Indy, você precisa ter um refreshment, que eles falaram, tipo um refresco. E marcaram esse treino quinta e sexta-feira dessa semana, sendo que a gente tinha corrido aqui em Telago, treino sexta, classificação sábado e corrido domingo. Então, tive que fazer uma maratona. Eu dei uma sorte que passei pelo treino de novato na quinta, sexta-feira acabou chovendo, quando chove noval a gente não corre. Eu consegui pegar um voo antes, cheguei aqui em São Paulo cinco e meia da manhã de ontem, no sábado, tomei um café no aeroporto, cheguei aqui na pista sete e meia, o Rubens, meu irmão, foi super complacente com o meu sofrimento, me deixou tomar banho no motorhome dele. Mas também se não deixassem, vocês são amigos desde criança, hein Rubinho? Ele não precisava deixar, eu já ia entrar entrando, tomei banho, sentei no carro, a gente treinou ontem, fiz a classificação e hoje eu estou aqui. Hoje a noite eu vou embora, que amanhã eu já tenho compromisso nos Estados Unidos. E esse mês eu sabia que ia ser complicado. Pra quem não sabe, eu vou perder a corrida de Tarumã, infelizmente, porque era o final de semana da classificação da Indy, a Indy classifica uma semana antes da corrida. E aí, aposentar de Indy, finalmente, ou um ano super, pra mim, emocionante, vai ser uma decisão difícil, mas eu vou poder me dedicar 100% aqui pra socar a partir de maio. Aí, o maior nome brasileiro na Fórmula Indy, correndo a essa altura do campeonato, né, campeonato sua vida, vida de Tony Canahan, em duas competições, dois campeonatos de elite. Como é que é isso pra você? É complicado, vou te dizer que não é o ideal. Tentar conciliar os dois, foi bem difícil esses últimos três anos. E a gente foi, era pra eu ter realmente aposentado, há dois anos atrás, outras oportunidades vieram, começaram a acontecer, então esse ano eu falei, não, chega, realmente eu anunciei, vai ser essa última mesmo. E aí, eu vou conseguir só concentrar aqui no Brasil, porque realmente é muita correria, querendo ou não, essa vida de avião, essa vida de cigano, acaba desgastando um pouco. Até acho que algumas vezes, a gente sabe quando a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo e não faz nada direito, eu acho que mais ou menos isso. Então, agradecer aí a Stock Car, a Indy Car, a Texaco, a Full Time, por compreenderem, sabem também, é uma história, são 26 anos de Fórmula Indy, a gente vai encerrar essa história e aí, vim pra cá de vez. É isso, gente, então a gente termina essa história de maratona com uma boa notícia, Tony Canaan, 100% pra gente aqui do Brasil. Tony, boa sorte, maratona é com você, né? Tamo junto. Tchau, 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 tchau.